Por trás da coxia, concentração no último ensaio minutos antes da estreia, nervosismo. A gente tem que se dedicar bastante, aula, aquecimento, tudo com muita força de vontade. O cenário do espetáculo é bem simples, a plateia vai contar na verdade apenas com os movimentos do corpo de baile e com a interpretação dos bailarinos para entender um pouco mais dessa obra autoral que visa falar um pouco mais sobre os sonhos e a superação dos desafios. E quando as cortinas se abrem, a magia de um sonho contada pelas pontas das sapatilhas do grupo de balé do Espaço Dança Miriam Marques. Até mesmo para os bailarinos mais experientes, uma obra autoral sempre é de grande responsabilidade. E isso me deu a dimensão da responsabilidade que nós temos e eu pessoalmente me senti ainda mais devedora de cumprir essa responsabilidade de realizações dessas meninas. Em cada movimento, o corpo de baile de A Menina e a Estrela mostra que é possível sonhar, mesmo quando o objeto de desejo está fora de alcance. No espetáculo, a menina interpretada por Beatriz Barbosa deseja tocar as estrelas. Todo mundo tem um sonho, tem que batalhar para conseguir esse sonho e é o que a menina faz. Ela faz de tudo para conseguir a estrela. Na jornada em busca do sonho, novos personagens surgem. O balé clássico ganha movimentos do moderno e o céu e a Via Láctea tomam conta do palco. Um desfecho emocionante. A gente traz aqui a linguagem do balé clássico e dança contemporânea. Então, realmente, toda a magia fica por conta dos movimentos mesmo. A gente traz aqui a linguagem do balé clássico e dança. A gente traz aqui a linguagem do balé clássico e dança. A gente traz aqui a linguagem do balé clássico e dança. A gente traz aqui a linguagem do balé clássico e dança. A gente traz aqui a linguagem do balé clássico e dança. A gente traz aqui a linguagem do balé clássico e dança. A gente traz aqui a linguagem do balé clássico e dança. A gente traz aqui a linguagem do balé clássico e dança. A gente traz aqui a linguagem do balé clássico e dança. A gente traz aqui a linguagem do balé clássico e dança. Obrigado.